Olá meninas, olá meninos, campanha 10 acabou de abrir e já começamos aqui com maquiagem, delineador longa duração, cobre R$ 9,99, o delineador líquido cobre metálico R$ 6,99, gotas iluminadoras R$ 21,99, pó compacto mate na cor mel R$ 15,99. Aqui as paletas de contorno por R$ 23,99, base compacta 3 em 1, R$ 12,99, gente muito bom o preço hein, só que os tons né, que são mais escuros, aí refil R$ 6,99 também impressão. Batom R$ 13,99 Batom líquido, materializado aí ó, cereja R$ 8,99 Mais batom, batom em pó, que tá lá na campanha 9 também, aqui batom e delineador R$ 16,99, já tem vindo várias campanhas nesse valor Mais esmalte e esse esmalte até tem na campanha 9 também Estão com um precinho bom também lá, olha o semi-mate lá tá mais caro do que aqui tá E eu amo esses esmaltes semi-mate, muito bonito Bem bonito, olha o rubi gente, nossa dá vontade de comprar todos Aqui o rubi de pintinhas, morango e maracujá R$ 2,49, itaia, melancia Aí o corretivo, cor médio, rosado médio R$ 4,99 O blush bronzer em pó R$ 9,99 Primer mais batom Esse fux tá lindo hein, R$ 15,99 Aí o batom líquido, mirtilo R$ 3,49 Na campanha 9, deu esgotado pra mim, no finalzinho, aquelas outras cores que tinha Mas você pode tá olhando os códigos pra ver se tem pra você E dependendo da região ainda tem No meu vídeo de sugestão de compras pra campanha 9, tá? Carrinho de compras, sugestão, assim que você vai achar Essa necessaire também, ou essa bolsinha aqui, tá R$ 5,99, tá? Na campanha 9, ela tá mais cara Aqui, olha que top, né? As loções, R$ 5,49 E R$ 4,99 aqui, o attraction é muito gostoso, viu? Muito cheiroso Faroei desodorante R$ 6,99 R$ 10,99 Aerosol R$ 8,99 aqui, o Musk Marine R$ 6,99 Imaginar que eles colocaram R$ 4,49 E depois deram esgotado Arrumaram uma confusão na campanha Eu não lembro se foi a 8, se foi a 9 Fiquei confusa agora Mas isso aconteceu recentemente Aqui, máscara, ó Restaurador, R$ 5,99 Encanto, delicadeza R$ 14,99 R$ 13,69 Aqui, ó Essa fascinante Que eu acho muito cheirosa Aqui o mousse R$ 17,99 E aqui, ó Loção em spray Por R$ 12,99 Refil de hidratante Por R$ 9,99 Até que tem bastante coisinha, gente Encanto fascinante Creme 200 gramas Nós já vimos Preço bem melhor Do que R$ 10,99 Desodorante para os pés R$ 5,99 E refrescante R$ 11,99 Por Blanca Aerosol R$ 6,99 E olha aí Por Blanca Harmonie Por R$ 1,99 Eu até peguei um kitzinho Não vou pegar mais Peguei na campanha Oito Aí mais rolou E aqui De casa Nós temos aí Ventilador R$ 221 Tesoura com laser Pote Bebedouro Adesivo Para casa Rosas E seca Salada R$ 14,99 Eu acho que é um preço bom, gente Aqui entramos na parte de calçados Aqui também tem um precinho Até que ok Calças Calças Tão bonitinho Esses porta-níquel Camisete Faixa Bermudas Aí relógio Mais sandálias aqui Tamanco Ó, chinelo Tô passando rapidinho Qualquer coisa vocês deem pausa, tá? Mais tamanco Rasteirinha Mais sandália Mais chinelo Ó, chinelo tá com preço bom, hein? R$14,99 Tem um brinco aqui R$9,99 Mas tá sem imagem, vocês viram Tênis, ó, olímpicos feminino R$93,97 É um preço muito bom E tênis, elástico, tratorado, preto R$49,99 Mais tênis aqui Mais tênis Aqui moda parcelado Bem legal Até que eu gostei, tá? Aqui, garrafa com copo Mini R$6,99 Eu acho um preço legal também Coleção de copos aí Tá frozen Potinho Brincar e guardar Squeeze Um copo Taça Escova pra cabelo Essa parte infantil Dosador de leite De toalhinha Mais caneca Que estão com preço Até que bom Os bolzinhos E chegamos ao final De outlet Depois eu volto Com só na internet Beijinhos Até o próximo Tchau 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 Tchau